Oi gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu estou nervosa porque é o meu primeiro vídeo com a minha Keno Nova! Gente, eu ainda estou me acostumando, então eu estou olhando muito para o notebook para ver se real está gravando. Mas calma que vai ter uma hora que isso vai parar, eu prometo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os livros que eu tenho no Kindle e que eu ainda não li. E acreditem se quiser, gente, eu ainda não li. E vou comentar um pouco para vocês sobre as sinopses, sobre os que eu mais quero ler. E aproveito para convidar vocês a irem lá na loja da Kindle, na Amazon, vou deixar o link aqui no box de informações, e adquirir o Kindle ou o Kindle Paperwhite com R$80,00 de desconto. Mas é só até hoje, gente. É aquela chance única que você não pode perder. Até eu estou pensando em ir lá comprar um Kindle, sério mesmo. E olha que eu sou vinguinha, tá? Gente, eu vou começar falando dos livros, mas eu não vou mostrar, vou deixar a capa aqui em um dos lados do vídeo. Porque não dá para mostrar, né, gente? A câmera não tem flaco automático. Mas eu estou super empolgada aqui, então bora começar. Porque, gente, eu tenho muito, muito, muito livro aqui no Kindle que eu ainda não li, sabe? Quando vai começando livros de graça, eu vou lá e compro desesperada louca. E acabo não tendo tempo para ler tudo, ó. Nem deu tempo de carregar tudo que eu tenho aqui. Eu vou começar falando de Borboleta Negra, da Alice, que é uma autora nacional. Vou deixar a capa em um dos lados aqui. A Jussi tá louca para eu ler. Se você não sabe quem é a Jussi, Jussi é aquela leitora fantástica. Hum, um beijo da Jussi. Que me deu A Promessa da Rosa e o Despertar do Lírio. Sabe quem é ela já? E, gente, esse daqui é outro romance de época sensacional. Eu já comecei a ler. Eu estou lendo bem devagarinho, mas ele é muito, muito, muito bom. Eu tô louca pra ler inteiro. E eu soube que vai ser lançado no formato físico lá na Bienal. E aí a gente vai ter aqui uma protagonista que ela vive de uma forma estranha. Gente, tô comentando aqui na base do que eu já li. Então o que é que acontece? Ela tem meio que um amor platônico por um cara que é meio que dono de uma boa parte das terras ali da cidade que ela mora. Ela tem meio que um amor platônico por esse menino desde que ela era muito pequena. E ao mesmo tempo ela tem um sentimento de vingança pela família desse menino. Por quê? Ela cresceu na fazenda onde esse menino iria herdar. Foi criada como criada, né? Ela era filha de uma empregada. E aí quando ela cresceu um pouco mais, o pai desse menino acabou abusando dela e ela fugiu dessa fazenda. Mas agora ela voltou pra cidade e, tipo, ninguém reconhece ela porque ela tá completamente diferente. Ela voltou uma dama, mas só que as pessoas não sabem quem é ela, de onde ela veio. E aí ela vai se encontrar com esse menino numa tempestade e não vai ter possibilidade de voltar pra casa. Ele acaba levando ela de volta lá pra fazenda, de onde ela guarda as maiores mágoas da vida dela. E ela vai ter que ficar um tempo lá porque uma tempestade acaba quebrando pontes. Vocês sabem, né, gente? 1900 antigamente era 30 dias pra consertar uma ponte. Mas eu tô adorando a narrativa. A Alice escreve muito, muito, muito bem. Eu tô super empolgada pra saber como vai ser o desenrolar da história. Se ela vai falar pra ele quem ela é, como é que ela chegou ali, a mágoa que ela guarda da família. Eu tô louca pra ver isso. Tem dois volumes, eu já tenho os dois volumes no Kindle e eu tô super, super, super curiosa pra ler. Se você já leu Borboleta Negra, comenta aqui o que você achou que eu vou adorar saber. Gente, tá caindo uma chuvinha aqui. Tanta chuva, tanta chuva. Não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste. Gente, outro que tem aqui é o da série da Elisabeth Bezerra, Protegida Pra Mim. E, gente, acho que tem seis volumes. É a série New York. Eu amo esses livros. Amo de paixão. Eu já li três, se eu não me engano, lá no ano passado. E eu tenho que completar a série pra poder ler. Mas, gente, é muito, muito, muito fantástico. Nesses livros a gente vai conhecer o Neil e a Jennifer. O Neil socorre a Jennifer no meio de um assalto, no meio da noite. Aí descobre que ela é cega. Neil tá preso em um casamento de conveniência, mas ele fica completamente apaixonado pela Jennifer no momento que ele a vê. E aí tem todos esses percalços. Ele é casado, ela é cega. Tipo, não que ela ser cega influencia em alguma coisa. Mas só que ele tem uma coisa protetora com ela, sabe? E o desenrolar da trama é muito envolvente. Tem muitos livros, gente. Tem muita história. Tem muita coisa interessante. A autora fez muitas pesquisas. Eu sinto que tem detalhes, assim, que ela foi pesquisar fundo pra desenvolver. E eu adorei. Na Bienal do ano passado, essa série ganhou. Eu acho que foi como o livro mais vendido da Amazon. E, gente, é muito, muito, muito boa. Eu quero muito concluir essa série porque vale super a pena. Aqui também tem Enigmas, Segredos e Mentiras. Também da Alice, a mesma autora do primeiro livro que eu falei aqui, o Borboleta Negra. E em Enigmas a gente vai conhecer a história de um padre. Ele vai pra uma comunidade, uma cidadezinha pequena. Tipo, ele é muito celibatário. Ele é daqueles que se punem. Ele tem uma cabeça meio estranha. Ele vai pra essa cidade e se apaixona por uma garota da cidade. Só que ele é padre. Ele não pode se apaixonar por mulheres, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, o desenrolar da trama é intenso. Esse livro veio de uma fanfic que eu já li há muito tempo atrás. E, gente, é muito bom. Ao mesmo tempo que a gente tá lá sentindo as dores dele. Porque ele é padre. E ele tá se envolvendo de uma forma carnal. E aí, tudo que ele abdicou, sabe? Tudo que ele devotou a Deus. E agora, o que ele vai fazer? Mas, ao mesmo tempo, eu sentia um paralelo. Porque ele não tinha uma ligação muito... Eu sentia que ele não tinha uma ligação muito divina. Ele tinha uma ligação meio que de escravo de Deus. E isso não é legal. Então, ele se autoconhecer quando ele se apaixona por ela é incrível. E ela também, né, gente? Que vê o padre e fala, meu Deus do céu, é o padre. Como é que eu posso estar apaixonada pelo padre? Eu não posso estar apaixonada pelo padre. Então, é incrível. Sensacional. Eu adoro esse livro e eu super indico também. Também tem Flor de Lótus, que foi escrito pela Bia Brás. Mesma autora de A Protegida. E, gente, esse livro é intenso. Também era uma fanfic. E em Flor de Lótus, a gente vai conhecer o Christopher e a Beck. O Christopher, ele perdeu a mãe pra um afogamento. E perdeu a irmã meio que pras drogas. E aí, ele sente muito isso nele. Ele sente a falta delas duas. Ele sente que tem uma ligação entre elas duas. E aí, ele conhece a Beck. A Beck começa a achar que ele também é um viciado. E ele deixa a Beck achar isso dele pra se envolver mais com ela. E aí, vai um decorrer da trama. Onde ele vai querer procurar mais sobre isso. Onde a Beck vai querer ajudá-lo. E é muito, muito incrível, gente. Meu Deus do céu. Eu já quero ler agora. E agora, eu quero ler tudo que tem aqui no e-book. Eu quero ler tudo que tem na minha estante. Tempo não tô tendo. E por último, mais ou menos importante. Aluga-se um noivo. Gente, é muito fantástico. Olha a premissa desse livro aqui. A gente tem uma protagonista que namorou com um embuste. Por um bom tempo da vida dela. E aí, ela terminou esse namoro. Só que depois dele, ela, tipo, não ligou muito pra namorar com outras pessoas, sabe? Ela tá uma vida que segue. Vida boa, tranquila e tal. Isso até o irmão dela decidir se casar. E o irmão dela é melhor amigo do ex-namorado embuste dela. E aí, o ex-namorado embuste dela vai ser padrinho do casamento do irmão dela. E ela tem que estar no casamento do irmão dela. E aí, ela fica, eu vou pra esse casamento sozinha. É ruim de eu ir, ainda mais que ele tá namorando. E aí, ela aluga um cara para ser noivo dela. Gente, o plano estava perfeito, né? Mas ela se apaixonou pelo cara. E aí, o que será que vai acontecer? Meu bem, estou curiosíssima. Então, aí, são cinco livros que eu tenho no Kindle e que eu quero muito ler. Agora, me conta aí, o que é que vocês têm no Kindle de vocês? Seja no Kindle mesmo, no aplicativo celular, no tablet, no computador. Eu quero saber de tudo. E não esqueçam que os Kindles estão em oferta lá na Amazon. Mas é só até hoje. O link tá aqui no box de informações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica no joinha pra mim. Se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações. E segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui no box de informações. Eu espero vocês amanhã. Beijo. Tchau.